Os Segredos da Rockstar, entre parênteses, código-fonte, canal... Que canal que é? Canal TGC, mano. Vamos ver. Vocês preferem 8 DLCs para o Modo História ou 40 DLCs para o GTA Online? Bom, se você escolheu essas 40 DLCs, eu ainda tenho, porém. E se em uma dessas DLCs do Modo História, o Trevor se tornasse um agente secreto da EAE e visitasse o espaço usando uma nave alienígena. Tudo isso em cerca de 12 a 20 horas de conteúdo. Assim como eram as DLCs do GTA IV. Mas, se você não gostou, que tal então uma DLC que contaria a história que se passa antes do prólogo do GTA V? É, eu sei. Eu consegui atiçar essa curiosidade. Então se acalme que isso é só o começo de muitos segredos sobre a Rockstar, que envolve... Mano, o vídeo tem 20 minutos, véi. Eu aumento a velocidade ou não? Tanto DLCs canceladas, quanto jogos que a gente pede há muito tempo, mas a empresa simplesmente finge que eles não existem. Enfim, nesse vídeo eu vou contar a vocês todos os segredos da Rockstar, que foram vazados naquele código-fonte que surgiu há pouco tempo atrás. Com o lançamento do GTA V em 2013, a Rockstar quebrou diversos recordes, que até hoje pertencem a eles. Inclusive o recorde de maior lucro com um só jogo. Cerca de 5 bilhões de reais em menos de 24 horas. Nossa senhora, 5 bilhões de reais em 24 horas, que isso, cara. E detalhe, o jogo só custou 240 milhões. Mas, e se eu te dissesse que o GTA V tinha potencial pra ser 10 vezes mais poderoso do que ele foi? Bom, não é surpresa pra ninguém que em 2022 um hacker conseguiu ter acesso e vazar cerca de 90 vídeos do desenvolvimento do GTA VI. E no meio desses arquivos, de alguma forma, ele teve acesso ao código-fonte da Rockstar. E sabendo do tesouro que ele tinha em mãos, ele vendeu todo aquele arquivo pra uma empresa privada. Que possivelmente usaria esse código pra fazer hacks incrivelmente poderosos. E logo depois da compra, essa empresa vendeu esse código pra outra empresa. Que depois vendeu pra outra. E enquanto tudo isso acontecia, a Rockstar já estava ciente desse vazamento gravíssimo. Tanto que ainda em 2022 ela retirou e refez todo o seu anti-cheat. Mudando coisas cruciais nele. E sabendo dessa mudança no anti-cheat e dos vazamentos dos clipes do GTA VI, surgiu uma certa desconfiança dos fãs. Tipo, por qual motivo a Rockstar iria remover todo o seu anti-cheat do nada e refazer ele? Será que o código-fonte vazou? Bom, a resposta só viria um ano depois. Em 24 de dezembro de 2023, um arquivo de apenas 17 GB do código-fonte foi publicado na internet. E nesse arquivo já morreu... 17 GB, mano do céu. Quem é inscrito no canal desde essa época aí, mano? Vocês viram a saga que foi, né? Bazar o código-fonte, mano. Foi loucura, hein? Quem viu, viu. Eu postei dois vídeos sobre isso, mano. Esse aqui, o primeiro. E esse aqui, o segundo, mano. Deu o que falar, velho. Deu o que falar isso aqui. Mostrava muita coisa comprometedora. E se isso já não fosse suficiente, dias depois, outra parte do código-fonte foi publicada. Dessa vez, um arquivo de 14 GB. Incluindo vídeos, imagens e documentos. Ou seja, agora tínhamos 31 GB de segredos vazados. O que, por incrível que pareça, não é nem um terço do código inteiro da Rockstar. Porque especula-se que o código-fonte possui mais de 200 GB. Mas, enfim. Existem alguns rumores que o código do GTA 6 também passou pelas mãos desse hacker. Mas, até agora, a gente não tem nada confirmado. Apenas uma única coisa sobre o GTA 6 que foi encontrado no código-fonte. Que era que o codinome do GTA 6, durante o seu desenvolvimento, era Project Americas. Ou seja, aquele antigo vazamento do Project Americas. Realmente, era o GTA 6. Agora que a gente sabe a origem do código-fonte, vamos ao que interessa. O que mais tinha nesses arquivos? Além das referências ao GTA 6, no código-fonte tinha referência sobre um possível jogo chamado GTA Tokyo. Que, supostamente, seria desenvolvido para o PS2 em 2003. Entre a data de lançamento do GTA Vice City e do GTA San Andreas. Possivelmente, esse GTA Tokyo seria mais um jogo para a era 3D da Rockstar. Transformando a trilogia em uma tetralogia. Entretanto, um certo funcionário da Rockstar disse em 2006. Que eles nunca pensaram em fazer um GTA em Tóquio. Então, pode ser que as referências a Tóquio no código sejam direcionadas ao Midnight Club. Pois a cidade de Tóquio já apareceu diversas vezes na saga. Mas, uma década depois da negação do funcionário, já no ano de 2016. Soubemos, através de um vazamento, que a Rockstar tinha planos sérios. E visitou a cidade de Tóquio para ver como seria um GTA baseado naquele local. Então, sim. É, isso aqui a gente viu sobre... Na época que vazou, tudo. A gente deu uma olhada nisso aqui e viu sobre esse bagulho de Tóquio aqui, né? Até então era um GTA Tóquio, parece. Mas, agora parece que não mais. O código-fonte são reais. E a Rockstar realmente queria fazer um GTA 3D que se passasse em Tóquio. Mas, de acordo com o código-fonte, o jogo acabou sendo deixado de lado. E eles decidiram abandonar o projeto. Pois o sistema rodoviário era muito complexo e problemático para aquele jogo. Ah, 3D, mas por que nos outros jogos o sistema rodoviário funciona normalmente? Simples, pessoal. Em Tóquio, os carros andam na faixa da esquerda. Enquanto nos outros jogos 3D da Rockstar, os carros andam do lado direito. Ou seja, com certeza a Rockstar teve problemas em refazer esse código para que os carros andassem do lado esquerdo. Assim como é em Tóquio. E por isso, eles simplesmente desistiram do jogo. Mas esse não foi o caso do Midnight Club 5. Que pra surpresa de vocês, o jogo teve sim uma sequência planejada. Que pode ser confirmada através das menções no código-fonte. E é bem claro o motivo pelo qual a Rockstar desistiu de continuar o projeto de um novo Midnight Club. E esse motivo é porque na época do seu desenvolvimento, o mercado já estava ficando saturado com vários jogos de corrida. E inclusive até hoje ele ainda é bem saturado. E sem dúvidas, a crescente popularidade do GTA e do GTA Online fez com que a maioria dos fãs da Rockstar se esquecessem de um novo Midnight Club. Mas uma saga que os jogadores nunca se esqueceram foi a do Bully. Até os dias de hoje existe muita especulação sobre um possível Bully 2. E acreditem se quiser, mas assim como o GTA Tóquio e o Midnight Club 5, também existem menções do Bully 2 no código-fonte da Rockstar. O que indica que ele também faz parte desse pacote de jogos cancelados da empresa. E depois de ver tantos jogos promissores cancelados, eu acredito que vocês nem devem ter se surpreendido em ver o Bully 2 nessa lista. Um outro jogo que é bem desconhecido pelos fãs da Rockstar e que é mencionado nesse código, é um jogo com o codinome Meridian. Que era uma tentativa da Rockstar de criar um jogo no estilo medieval. E através do código-fonte, conclui-se que o jogo não passou nem da fase inicial. Sendo apenas mais uma ideia que não foi iniciada pela Rockstar. Porém, no meio de tantas ideias interessantes, teve uma que por muito pouco não se tornou um jogo. Mas sim, uma DLC, chamada Agent Trevor. E pra entender isso, a gente vai ter que pegar a nossa máquina do tempo e voltar pra 2009. Caramba, demorou 10 horas, velho. Curtinho ele. Ele... é que ele... é que tem aquele aspecto... Ele envelheceu, né mano? Não tem jeito. Ele é um jogo antigo, né? Ele envelheceu. Não sei o que... não sinto curiosidade, velho. Não, eu sinto curiosidade, mas não tenho vontade, sabe? De jogar ele. E a Rockstar estava praticamente no seu auge com o lançamento do GTA 4. Tanto que ela simplesmente foi na E3 e anunciou uma nova saga exclusiva para o Playstation 3. E era um jogo chamado Agent. E foi apenas isso. Não tivemos imagens, gameplay, nada. Apenas o anúncio de uma nova saga chamada Agent. Ou seja, se o jogo fosse lançado, a gente sabia que ele iria demorar bastante pra sair. Já que não tínhamos nada sobre o jogo. Apenas o seu nome. E o tempo foi se passando e foram surgindo novos jogos da Rockstar. Como a DLC The Ballad of the Gay Tony e a DLC The Lost and Damage pro GTA 4. Que muitos não sabem, mas sim. Essas DLCs fizeram muito sucesso. Apesar de estarem bem esquecidas hoje em dia. E também em 2010 tivemos o lançamento do Red Dead Redemption. Que foi um jogo incrível e começou uma nova saga da Rockstar. Que ainda em 2010 receberia mais um jogo. Chamado Undead Nightmare. Um jogo de faroeste, com tiro e apocalipse zumbi. Resumindo, Undead Nightmare era um jogo inédito com a cara da Rockstar. E pra falar a verdade... Ele era um jogo muito bom. E com tantos sucessos seguidos e uma nova saga que se consagrou em menos de alguns meses. A espera pro jogo Agent já era muito alta. Mas o tempo continuou se passando. Em 2011 não tivemos nada além do anúncio do GTA V. Em 2012 também não tivemos nada. E com o fim próximo da geração de PS3 e o anúncio do GTA V em 2011. E todos esses outros sucessos da Rockstar. O Agent finalmente caiu no esquecimento de todo mundo. Quero dizer, pelo menos pra gente. Com o lançamento do GTA V a Rockstar alcançou... Esse mapa que eu recebi por e-mail aqui agora... Foi você que mandou, Tiagão? Ou foi outra pessoa? Mano, parece aquele mapa que eu tinha visto mesmo. Um sucesso inimaginável pra um jogo. E quanto desse sucesso, ainda em 2013 a Rockstar lançou um modo online pro GTA V. Que fez... Olha os ETzinho, velho. Na moral, velho. Juntou cinco amigos, se vestiu de ET e foi atrás de... Ah, mano. Na moral, velho. Os caras inventam a cada uma, mano. Todo mundo se vestiu de ET e foi atrás do cara. Ah, não, velho. História do jogo. E junto a todos esses lançamentos, a Rockstar começou a planejar algumas DLCs pro modo história. DLC... Se alguém te perguntar, o que que é... GT Online? O que que é isso, GT Online? Você mostra essa imagem aqui, ó. Em 2011 não tivemos nada além do anúncio de em 2013 a Rockstar... Ah, mano. Na moral, velho. Por que isso, velho? Por que isso é até engraçado, velho? É uma acambada de ET. De cara, vestido de ET. Com um cacetete. Indo atrás de um cara que tava aqui no carro, mano. Se alguém te perguntar, GT Online, o que é? Essa imagem você deve mostrar, mano. É apocalíptico, velho. Rockstar lançou um modo online pro GTA V. Que fez ainda mais sucesso que o modo história do jogo. E junto a todos esses lançamentos, a Rockstar começou a planejar algumas DLCs pro modo história. DLCs essas que nunca viram a luz do dia. Voltando ao código fonte. Nele foram descobertas 8 DLCs canceladas para o GTA V modo história. Sendo as seguintes DLCs. E sim, eu vou explicar todas as DLCs. Começando pela que tem... Isso tudo, se você me acompanha aqui há um tempo, a gente já tinha visto, né? A gente viu por cima, mas já tá familiarizado, né? A gente viu que ia ter uma DLC Vice City, DLC antes do prólogo. Então, isso aqui vai ser mais um complemento. Vai ser uma DLC do vídeo que a gente viu há meses atrás, né? É interessante pra relembrar, refrescar nossa memória e ainda complementar algumas coisas. Pô, a edição desse cara é muito boa, né? Ó, censurado por copyright. O cara tem todos os cuidados cabíveis, né? E até o mapa. E pelo código fonte, conseguimos descobrir que esse jogo seria inspirado... Cabíveis não, né? Todos os cuidados possíveis. ...na saga do James Bond. E se passariam no universo HD, que é o mesmo universo do GTA IV e do GTA V. E que também ele aconteceria nos anos de 1970, em uma cidade mediterrânea francesa. É, eu não conhecia não, mano. ...estação de esqui suíça e partes da cidade de Cairo. E até mesmo uma parte do jogo aconteceria fora do planeta Terra. Ou seja... Ah, olha isso. Imagina uma DLC do GTA Online que você pode sair do planeta, velho. Que isso, mano? Pegar o foguete, ó. Embora. Vai ser da hora. E pra aumentar ainda mais o nosso conhecimento. Um ex-funcionário da Rockstar escreveu um blog sobre isso. Que posteriormente, ele acabou removendo o blog. Porque os funcionários da Rockstar não ficaram nada felizes com as publicações de informações sobre o jogo. E nesse blog apagado, o funcionário escreveu da seguinte forma. Depois de GTA San Andreas, queríamos muito fazer um jogo que não fosse GTA. Metade de nós trabalharia no próximo GTA, que seria o GTA IV. E a outra metade, In-Agent. Que também recebeu o codinome Jimmy. Pois é a tradução escocesa do nome James. E a realidade é que, no final, o jogo não estava vendo o progresso que os desenvolvedores esperavam. E todos nós, trabalhadores da Rockstar, resolvemos seguir em frente com a fase final do projeto do GTA IV. E abandonar de vez o jogo Agent. Eu fico imaginando... O moleque deve ter uns 16 anos e ter um canal de qualidade desse. Papo reto, mano. Se for ele que edita, faz tudo um canal de muita qualidade, velho. De fato. E... Eu fico imaginando o tanto de ideia que a Rockstar devia ter, que não foi vazado pra gente e que foi descartado, né, mano? Imagina. Deu mal dar o que aconteceu com aquela empresa que fez o Homem-Aranha, né? Que tá fazendo o jogo do Wolverine também. Teve um... Teve um... Tipo, o ano inteiro vazado, né? Vazaram o projeto anual da empresa, né? Muito triste isso que aconteceu. E eu fico imaginando o que a Rockstar não descartou, né? O que que... O que que teve de ideia promissora, mas que os caras falaram, tipo assim, pô... O bagulho podia até tá bom, sabe? Talvez se fosse uma empresa que não fosse, a Rockstar lançaria daquele jeito porque estava bom. Mas falou, pô, não tá no nosso nível, vamos descartar, vamos deixar de lado. Tá ligado? Olha o... O naipe do bagulho, né? Por mais que os desenvolvedores tivessem desistido do jogo Agent, mais tarde a Rockstar usou as ideias do jogo pra criar uma DLC para o modo história do GTA V. Sim, a DLC Agent Trevor. Que como eu disse antes, ela acabou nunca sendo lançada. E através do código fonte a gente descobre que essa DLC se passaria com o protagonista Trevor, como o nome dela sugere. E junto a ele teríamos vários personagens, como o Ron, o Age, a gente 14 e vários outros personagens novos. E ao lado do nome dos personagens, também foi encontrada uma lista de veículos pra essa DLC. Onde nela continham alguns veículos do exército, um drone e o Stromberg. Que mais tarde foi adicionado ao GTA Online. Pô, o drone é muito legal, hein? Essa mecânica de drone, quando você compra o... O fliperama, você consegue acessar os drones. Pô, é da hora, mano. Eu gosto. ...na DLC do Juízo Final. E guardem bem o nome dessa DLC, que ela ainda vai ser muito importante. Ainda nessa lista, temos um veículo bem curioso, que nunca entrou pro GTA V. Que era uma nave espacial. Que com certeza foi reutilizada do jogo Agent, pois uma parte dele aconteceria no espaço. E o verdadeiro motivo dessa nave estar entre os veículos da lista. Só seria explicado depois que um usuário encontrou no código a lista completa de missões da DLC Agent Trevor. E essa lista confirma que a trama se concentraria nos russos, coreanos e na agência da EAEI. E pra completar, uma das missões se passaria no meio do espaço. E você possivelmente usaria essa nave com o Trevor. O que seria muito top e muito interessante de ver como isso se desenro... Aquele mapa que eu te mandei parece bastante com o que eu mostrei borrado. Mano, é praticamente idêntico, velho. Praticamente idêntico. ...rolaria no GTA. Já que em toda a saga GTA, nenhum personagem saiu da órbita da Terra. Pra finalizar essas listas do código-fonte, a gente ainda tem algumas armas bobinhas. Como um arpão, uma besta e uma jetpack. Sendo a jetpack, o único desses três itens é chegar no GTA Online. Naquela mesma DLC do Juízo Final. Mas, por que os itens da DLC Agent Trevor são reutilizados na DLC do Juízo Final? Bom, na verdade, vasculhando ainda mais o código-fonte, podemos encontrar várias associações da DLC Agent Trevor com o nome Clifford. E pra quem não sabe, Clifford é o nome de... Então o cara te meteu um bait? Mano, seria muito bom se ele estivesse aqui na live pra se defender, tá ligado? Eu queria muito ver esse debate entre vocês dois, mano. Quais são os argumentos que ele ia usar? Porque, mano, vamos ver. Amanhã, às vezes ele aparece na live de amanhã, né? Vamos ver. Ele tá aqui, toda live ele aparece. Mas ontem ele teve um compromisso, parece. E hoje acabou que ele não colou. Mas, mano, entra na live de amanhã também. Vamos entender de fato o que tá acontecendo, mano. De onde saiu esse mapa? Será que o cara me mandou meter o bait ao vivo, mano? ...de uma inteligência artificial maligna que tenta dominar o mundo durante a DLC do Juízo Final no GTA Online. E nessa DLC, o nosso personagem do GTA Online vira meio que um agente secreto e impede essa inteligência artificial de dominar o mundo. Então, resumindo, pelo código-fonte, a gente conseguiu descobrir que, na verdade, todas as ideias do Game Agent foram reutilizadas na DLC do Trevor. Que, mais tarde, também foram reutilizadas pra fazer a DLC do Juízo Final. Então, no resumo, essa história do Agent saiu de um jogo que virou uma... Não joguei essa DLC, mano. Do Trevor. Parece que tá bem interessante. Uma DLC pro modo história. E, no fim, uma DLC pro modo online. Então, certamente, com a ajuda do código-fonte, é muito interessante saber como essa DLC do... Não afirmando nada, mas se pá, ele meteu um bait mesmo. Agora, o lance dos gigas do jogo, eu não sei de onde saiu. Tá vendo, mano? Ele me mandou o bagulho dos gigas aqui. Eu não sei de onde saiu também. Depois a gente pergunta pra ele. Agent Trevor poderia ter sido. Mesmo que o golpe do Juízo Final nos dê um gostinho do que poderia ter sido o jogo Agent e a DLC do Trevor, ainda assim, seria muito legal ter visto o Game Agent ou até mesmo a DLC do Trevor para o modo história. Outro DLC que a Rockstar já planejava desde o lançamento do GTA V era a DLC Liberty City, que é a cidade que se passa o GTA IV. Andando pelo GTA V, a gente pode encontrar algumas referências interessantes ao Nico Bellic, que é o protagonista do GTA IV. Como, por exemplo, o Jimmy navegando no perfil do Nico no site da Life Invader, que é uma paródia do Facebook. Temos também a aparição do Peck McCurry, que conta a história do roubo em Liberty City que ele fez com o Nico. Ainda nas referências, temos uma menção do Lester durante o golpe da joelheria, que ele diz que tinha um europeu fazendo muito sucesso no passado com seus golpes em Liberty City. Eu sei que muita gente queria, ah, será que o Michael, o Trevor ou o Franklin, será que eles vão aparecer no GTA VI? Enfim, será que o CJ vai aparecer? Eu acho muito interessante essas ideias, mano. De você colocar os personagens antigos em jogos novos, porque pega da nostalgia da rapaziada, né? Nostalgia é um negócio muito doido. Mas eu acho que referências, acho que é um caminho muito interessante de seguir, mano. Eu acho que às vezes, mano, não precisa aparecer o Carl Johnson ali, velho, tá ligado? Velho, de bengala. Seria legal, né? Mas às vezes, um diálogo que fale ele, alguma coisa assim, seria legal também, né? Não precisa aparecer o cara ali. Referências são muito legais, mano. Eu não acho que precisaria aparecer ele ali, né? Até porque é um jogo novo e tal. Eu acho que referências é um bom caminho, mano. Só que agora ele não sabe mais nada dele. E, por fim, também podemos encontrar um cartaz de procurado do Nico em uma casa abandonada do GTA V. É, o Steven Og, a gente já sabe o que que deu. E no código fonte, além do nome da DLC Liberty City, também foram encontradas várias coisas que insinuavam que essa DLC realmente aconteceria. Como, por exemplo, uma print do... Que mancada, velho. Ai, meu Deus. Olha o que o cara faz com o taxista, mano. Olha lá, olha. Olha a situação do trabalhador, mano. Olha o CLT aí, gente. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Como, por exemplo, uma print do importamento do mapa do Liberty City pro GTA V. E além dessa print, em 2016, um funcionário da Rockstar acidentalmente vazou uma foto de Liberty City com o gráfico do GTA V. E como essa print chamou muita atenção, logo em seguida ele acabou removendo ela. E por mais que muita gente achasse que aquela imagem era apenas... Eu prefiro que alguém cite o Michael ou outro personagem do que eles estejam no jogo em si. Exatamente, Vex. Você pegou. Você pegou, mano. Você entendeu o que eu falei, velho. Eu acho que uma referência é melhor do que colocar o cara ali, né, mano? Do que colocar o Carl Johnson ali, né? A garagã, né? Podia colocar só um diálogo. Enfim, vamos ver, né? Salve, o que eu perdi? Tava no curso. Mano, se você tá perguntando o que você perdeu em relação ao título da live, basicamente nada. A gente tá vendo o vídeo agora dos segredos da Rockstar, né? Do código fonte e tal. Mas a gente já viu muita coisa, mano. ...para gravação dos programas que passam na TV do GTA V. Dentro do código fonte em uma lista de edições para as DLCs do GTA V foram encontradas uma possível casa... Ia ser top a DLC no modo de história do GTA V. Mano, ia ser muito top. A gente discutiu isso no canal uma vez. Sobre a DLC final, né? Um assalto, um último golpe. Isso já é um debate aqui no canal já tem um tempo já, mano. ...segura para salvar o seu jogo, chamada Liberty Safe House. Então, é seguro dizer que sim. A Rockstar realmente iria trazer uma DLC de Liberty City para o GTA V modo história. E de acordo com um usuário confiável da comunidade, a Rockstar começou a aportar a Liberty City para o GTA V em 2015. Mas infelizmente, por conta do GTA Online, ela acabou cancelando tudo, junto com as outras DLCs do modo história. E além dessa DLC de Liberty City que expandiria o mapa, a gente também teria outra DLC desse tipo. A DLC Prologue. Que como o próprio nome já diz, essa DLC possivelmente se passaria em Northampton e contaria toda aquela história que acontece antes daquele golpe a banco, que dá início a toda a história do GTA V. Eu vi um comentário aqui. Eu vou ler para vocês que é interessante. O cara comentou no vídeo aqui. Está até fixado. Sobre a DLC do Man... Ele não falou ainda. DLC do Manhunt. Manhunt. Acho que é Hunt mesmo, né? De Hunter, sei lá. Na missão de Paleto Bay, o Michael diz que o seu primeiro assalto foi em Carcer City. Então, talvez a DLC mostre ou mostrar... mostraria, né? Como foi esse assalto. Seria legal. E algo interessante é que com certeza essa DLC já estava sendo planejada junto com o lançamento do GTA. Pois durante a missão Águas Passadas, que é aquela famosa missão que o Trevor descobre todo o plano do Michael, tem uma cena dela que muita gente não viu. Já que você pode iniciar essa missão tanto com o Trevor quanto com o Michael. E se você iniciar ela com o Michael, durante o caminho em Northampton, ele vai ter vários flashbacks do plano que ele fez antes do prólogo do GTA V. Plano esse que envolvia o Michael, o Dave Norton e até mesmo a Amanda. E um detalhe curioso que muita gente não... Muito legal isso aqui dele ter aumentado a legenda, né? Não percebeu nessa cena que os flashbacks são dublados. Ou seja, talvez esses trechos de áudios que eles usaram nessa cena realmente faziam parte de uma DLC que se passaria antes do modo história do GTA V. E um fato que reforça essa teoria é a missão Um Reencontro de Amigos, onde o Trevor conta pro Wade uma história gigantesca sobre como ele conheceu o Michael... Dublados? É. Eu confesso que também me deu um... um Ué na cabeça, mas acho que vem do ato de dublar, né? Então tá certo até. Não é porque é dublado que necessariamente tem que ser em português. Eu acho, né? E sobre como o Michael conheceu a Amanda. Ou seja, essa missão do Trevor conta o começo de uma história que se passa antes do prólogo do GTA V. E os flashbacks do Michael dão uma pista sobre como essa história teve um fim. E essa linha do tempo que a gente criou usando os vestígios das missões do modo história acabam tendo um espaço no meio. Que possivelmente essa história que falta seria contada em alguma DLC envolvendo o prólogo. Outro fato que indica que Northankton seria usado em uma possível DLC... É verdade, mano. Northankton seria muito... Tipo assim... A gente faz o prólogo, né? Primeira coisa que a gente faz no jogo. Eu fiquei com curiosidade de explorar Northankton pra ver como que é, né, mano? Tudo bem que é bem básico, né? Eles fazem ali só o... Eles fazem de uma forma simples. Mas seria legal, mano, uma DLC que mostrasse pra gente poder explorar um pouco mais essa cidade que... É interessante, velho. A DLC é o fato dela ser bem explorável e muito bem feita, tendo várias coisas espalhadas pela cidade. Inclusive um easter egg de um alien congelado no gelo. E todo esse cuidado pra criar uma cidade seria bem estranho pra uma cidade que só seria usada em duas missões do modo história. Ou seja, com certeza todo esse cuidado pra criar a cidade era porque no futuro a Rockstar planejava usar Northankton em uma possível DLC. E é uma pena que essa DLC nunca tenha visto a luz do dia. Porque com certeza ela contaria uma história bem interessante que se passaria antes do prólogo. Com o Michael... Papo reto, mano. Uma pena mesmo, velho. Ia ser muito da hora, velho. Ia ser muito da hora. Todas que ele tá falando aqui seriam muito da horas, né? Umas foram reaproveitadas e a gente viu a DLC de outra forma, né? Como DLC. Mas... Essas outras aqui que não apareceram pra gente seriam muito da hora também. o Trevor e o Brad sendo amigos e vivendo em Northampton. Pô, esse anúncio aqui do Ronin, né? Do jogo novo do PS5. Parece ser bem interessante, tá bem bonito, hein? A ascensão do Ronin. Uma DLC que seria legal de se ver seria a DLC com o codenome Norton Pack. E por mais que ela tenha esse nome estranho e ainda tenha a palavra Pack no nome indicando que possivelmente ela não era uma DLC, pra surpresa de vocês essa expansão seria sim uma DLC. E ela seria uma DLC de zombies para o GTA V Moda História. E bem próximo a esse codenome foi encontrado uma lista de personagens que confirma que a DLC se passaria em torno do protagonista da Michael. E na verdade não só o Michael estaria envolvido, mas também os seus filhos, o Jimmy e a Tracy. Sendo uma de suas casas seguras um hotel em Los Santos. E um usuário confiável da comunidade achou algumas palavras do que poderia ter sido a primeira missão dessa DLC. E essas palavras eram Safe House, Kuri e Party. E esse usuário concluiu que a primeira missão poderia ter sido dessa forma. Talvez o Michael tenha dado uma festa com a sua família. E então começou um ataque de zumbis. E assim como em um Dead Nightmare, a Amanda, esposa do Michael, acabou sendo infectada. Então o Michael, o Jimmy e a Tracy tem que sair pelo mundo pra procurar a cura pra ela. Além de realizarem várias outras tarefas no meio do caminho. E mesmo que isso seja só uma teoria da primeira missão, é bem legal... É tipo assim, é muito fora da curva, né? GTA segue uma linha e isso aqui seria totalmente assim, né mano? Tá seguindo aqui, vai pra cá assim, vai pra cá assim. O zumbi, né mano? Muito assim, fora da curva, mas eu gosto, mano, de jogo que envolve um zumbi, tá? Eu acho bem legal essa ideia. Então pra mim seria uma boa. Talvez muitas pessoas não iriam curtir por sair dessa... Desse foco que GTA é, né? Não é... Ele não é... Não tem a ver com o Apocalipse, né? Se bem que GTA Online tem um pouco a ver, né? Mas... Saber que realmente a Rockstar pensou em fazer uma DLC de modo zumbi pro GTA V modo história. E teria sido muito interessante ver essa DLC no GTA V. Outra DLC cancelada pela Rockstar que tem um nome bem curioso era a DLC Manhunt, que também leva o nome de Manhunt Pack. Indicando que talvez ao invés de ser uma DLC, esse Manhunt Pack era apenas algum pack de itens ou mecânicas pro jogo. E por algum motivo em algum momento a Rockstar planejou fazer um pack do Manhunt pro modo história do GTA V. E pra aqueles que não conhecem o jogo Manhunt, Manhunt 1 e 2 era um jogo de terror furtivo lançado em 2003 e o segundo em 2007. E nesse jogo você tinha que passar as fases realizando algumas execuções brutais. E por ser tão violento o Manhunt acabou sendo banido em dezenas de países e se tornou até hoje a saga mais polêmica da Rockstar. E por algum motivo a Rockstar pensou em trazer uma DLC Nunca nem vi, mano. Mas parece interessante também. com esse tema pro GTA V modo história. Talvez porque seria inviável um jogo tão violento nos dias atuais. E eles simplesmente pensaram em trazer a saga de volta em uma forma de referência no GTA V. Ou na verdade talvez a gente tá exagerando e esse Manhunt seria apenas um pack de itens pro modo história. Mas enfim... Muito bem pensado também. Poderia ser um pack de itens. Felizmente além do nome não foi encontrado nada que explicar sobre esse possível pack ou até mesmo possível DLC do Manhunt. Talvez a única coisa que a gente tem sobre essa possível atualização seja um easter egg no GTA Online de várias máscaras do Manhunt que foram adicionadas ao jogo há muito tempo atrás. E assim como pack barra DLC do Manhunt temos mais três DLCs que são bem misteriosas que são as DLCs Enterprise Pack Relationship Pack e por fim a Assassination Pack. E inclusive todas elas levam o nome de pack nos seus códigos o que sugere que ao invés de DLCs elas seriam apenas alguns packs de mecânicas ou itens novos para o jogo. E além de não ter sido descoberto nada sobre elas no código e a Rockstar também nunca citou nada delas o nome das duas também não ajudam a deduzir sobre o que elas seriam. Mas eu tenho uma teoria bem louca. Enterprise em português significa empreendimentos e no Mod Store a gente tem várias lojas e empreendimentos para comprar e lucrar com eles. Talvez esse pack Enterprise adicionaria ainda mais empreendimentos ao GTA Mod História junto com algumas missões para a gente fazer como é o caso das propriedades do GTA Online como a boate e o bunker que você pode comprá-los para ganhar mais dinheiro e fazer algumas missões para melhorar ou acelerar o seu lucro. Ou talvez esse pack Enterprise seria na verdade uma DLC parecida com a DLC ou Contrato do GTA Online pois nessa DLC ou Contrato a gente tem a aparição do Lamar do Franklin e até mesmo do Chop com todos eles com uma aparência mais velha porque essa DLC se passa vários anos depois dos acontecimentos do Mod História. E nessa DLC o Franklin diz que ele ganhou muito dinheiro com empreendimentos já que ele se tornou um empresário de muito sucesso. E aliás até agora a gente teve a DLC Agent Trevor com Trevor e a DLC Zombies com Michael ou seja até agora não tivemos nenhuma DLC que o Franklin fosse o principal. Então essa é minha teoria. Ou essa DLC Enterprise seria a adição de mais propriedades para a gente comprar e ganhar muito dinheiro assim como é no GT Online ou talvez essa DLC seria uma continuação do Mod História com o Franklin já sendo um empresário de sucesso assim como acontece na DLC o contrato. Já agora no Pack Relationship eu também tenho uma teoria para ele. Como o próprio nome dele sugere eu acredito que é seguro dizer que ele adicionaria mais algumas possibilidades de relacionamento no jogo tanto para o Franklin quanto para o Trevor. E por fim sobre o Pack Assassination como não foi achado nada dele nos códigos e o nome também não ajuda eu realmente não tenho nenhuma teoria sobre esse Pack e se você estiver Salve mano bem-vindo é raiz ou raiz acho que é raiz só né mano bem-vindo mano tamo junto obrigado por estar aqui Se tiverem alguma ideia do que possa ser esse Pack Assassination deixem nos comentários que a melhor teoria eu vou estar fixando Uma coisa que nunca foi explicada no GTA V era o fato de você não poder fazer exercício nas academias ao ar livre porque mesmo que elas fossem muito bem modeladas os protagonistas simplesmente não conseguiam usar os equipamentos mas eles conseguiam jogar tênis e é bem mais complicado mas na verdade pelo código fonte descobrimos que a gente teria sido sim capaz de fazer flexões abdominais barras fixas usar o cross pular corda supino e até mesmo agachamento ou seja os planos da Rockstar era de é raiz como se fosse com é isso raiz ai meu Deus do céu salve rena mod tamo junto mano obrigado por estar aqui sejam todos bem-vindos que realmente a academia fosse usável e muito explorável e também existe uma grande chance de que essas mecânicas fossem bem aprofundadas como eram no GTA San Andreas além dessas mecânicas cortadas graças aos comentários dos desenvolvedores ou melhor as notas deixadas durante a programação podemos saber as descrições das missões do GTA V e as missões mais curiosas e notáveis são as missões finais do game inicialmente elas seriam bem diferentes como por exemplo o final que o Trevor morre ao invés dele bater no tanque de gasolina e depois a gente atirar na gasolina na verdade o Trevor morreria de frio ao bater em um caminhão tanque cheio de nitrogênio líquido e logo depois disso brutalmente o Michael esmagaria a cabeça do Trevor com um pedaço de madeira inclusive nos arquivos do jogo haviam texturas congeladas destinadas ao Trevor que acabaram nunca sendo usadas mano com esse final brutal ainda bem que nunca foram usadas né e assim como o Trevor aí aparecia no final fatality o Michael também teria um final bem diferente ao invés do Michael cair de cima aí ele ia cair e bater no helicóptero naquela torre e morrer na verdade o Michael cairia de cima daquela mesma torre porém em cima da hélice de um helicóptero da polícia e aliás em um clipe que eu acabei sem querer excluindo eu consegui sair da câmera principal do final do Michael e achei um helicóptero parado próximo ao local da cena o que não faz o menor sentido já que não tem helicópteros durante a missão ou seja esse helicóptero era pra ser usado durante a morte do Michael mas de última hora eles desistiram e deixaram o helicóptero ali então sim pelo visto esses finais alternativos são verdadeiros e mesmo que eu tenha perdido o clipe que eu mostrava o helicóptero Stub Zero Wims papo reto mano fatal quer pix de quanto? ó louco tá 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 né posso escolher? caramba aí sim Brunão demorou pra sair o pix mas quando quando saiu eu posso escolher aí aí é bom hein eu juro pra vocês que realmente tem um helicóptero fora da cena então pessoal é isso surpreende aí mano surpreende os caras da live aqui mano é só a chance esses foram os segredos entre aspas que foram encontrados no código fonte da Rockstar e só pra deixar claro possivelmente em breve vai ter uma parte 2 desse vídeo então é isso muito obrigado pra quem assistiu até agora se você gostou deixa o like e não se esqueçam de deixar suas teorias bom mano falando sobre o vídeo aqui que é o tema da live né que eu deixei como thumb inclusive vídeo bom tá o cara parece um cara jovem pela voz canal TGC quase 100 mil inscritos muita qualidade o roteiro muito bom não tem aquele problema de parecer que ele tá lendo né ele tem uma uma narrativa muito boa ele tem uma fala muito boa a edição é muito boa o roteiro como eu falei o jogo de imagem que ele usa a pesquisa que ele vê isso aqui tudo é pesquisa mas como eu falei né tudo isso que ele mostrou a gente já tinha visto aqui no canal pra você que é novo aqui se você entrar no meu canal você vai ver que tem tem dois vídeos falando sobre vazamentos tá parte 1 e parte 2 acho que os dois juntos deve dar o que uns 40 minutos deixa eu ver um tem 20 minutos e o outro tem 12 né então tudo isso aqui a gente já tinha visto antes aqui no canal né então foi mais pra complementar eu achei muito da hora a ideia mano de fazer uma DLC de zumbi velho tá ligado muito da hora a ideia de fazer um mapa com zumbi qual mais aqui ia mostrar o prólogo também é muito boa ideia Advice City então sim que pena que não saiu né que pena que não saiu mas vídeozão muito bom mano gostei demais de verdade mesmo parabéns aí ao canal TGC vídeo brabo mano evitei de falar muito falei bastante mas evitei de falar ao decorrer do vídeo porque um vídeo de quase meia hora depois pra fazer um corte disso aqui ia complicar então falei menos mas o vídeozão brabo TGC vídeozão mano